Piquet e a namorada foram expulsos de restaurante porque o dono, ele é fã de quem? Da Shakira. Da Shakira. Gente, o Piquet e a namorada nova, que era amante dele, com quem ele traiu a Shakira, aquela que comeu a geleia da Shakira, foram expulsos de um restaurante em Los Angeles porque o dono é fã da Shakira. Dá uma olhada no vídeo, gente. Eles saindo sem graça do lugar, ó, ó lá os dois, ó. Foram expulsos do restaurante. Olha, eu vou falar, esse casal tá muito marcado porque a Shakira é muito querida, né? Aí agora sempre vai ficar essa fama aí do chifre, essa coisa toda, e eles não vão ter paz um minuto, né? Vamos lá, eu gosto quando a Judite canta aquela música. Estou aqui. Aquela música da Shakira eu gosto, vai. Estou aqui querendo-te. Ó. É boa, é boa, é boa.